Música Olá galera que me acompanha aqui no canal do Youtube O nosso canal Dicas e Pescas, o seu canal de pesca esportiva Pra dar mais uma dica pra vocês, tá gente? Já aconteceu comigo, como eu tenho várias aqui, muitas várias pra pesca E essa rosca aqui, ó gente Da carretilha ou até mesmo do molinete, com o tempo Ela começa a, vamos dizer assim, ela fica espanada Você apõe a carretilha aqui e de repente a carretilha começa a sambar ou até mesmo sair na sua mão Isso é normal, tá gente? É um desgaste natural, né? A vara com o tempo, a vara com o tempo começa a dar problema e você tem que até que trocar Essas lojas, essas casas de pescas aí ou até mesmo o pessoal que customiza a vara Eles costumam trocar o grip total aqui e você pode fazer até algumas alterações se você quiser, se for o caso Tá? Mas na hora da pescaria, logicamente não vai ter nenhuma loja, não vai ter ninguém pra poder te auxiliar a trocar isso aí, né? Então eu vou dar uma dica rápida pra vocês Caso venha acontecer como aconteceu comigo na pescaria Você não passar por esse tipo de problema, tá? Então o que você precisa ter? Se você tiver papel, um pedacinho de papel sério Se não tiver, todo mundo às vezes leva alguma coisa pra comer e acaba levando isso aqui, né gente? Palito de dente Ou um pedaço de palito de fósforo Ou até mesmo papel, folha O que você encontrar na hora O que você tem que fazer é o seguinte Quando você coloca a vara aqui Dentro da Dentro do grip Certo? E você aperta Ele vai espanar e ela fica sambando Ok? Então qual é o jeito certo? Você vai ter que pegar aqui Tirar fora a tua carretilha Pode estar com a linha ou não Você vai pegar um pedaço do palito Vai dar uma medida aqui na largura Isso aqui já tá bom Vou tirar essa ponta Ele vai passar ali Um pedacinho Coisa pouca Ó, isso aqui Dá pra ver? Um pedacinho pequeno com que ele passe aqui dentro, ó Com que você consiga jogar ele aqui dentro, ó Jogou lá dentro, beleza Vai colocar novamente a carretilha Ela vai formar Vai fazer como se fosse um calço Você vai prender E vai apertar até onde ela for Ela vai empurrar lá pra trás O calço E olha só Acabou o problema Tá? Então você vai continuar a sua pescaria Termina a pescaria Você desmonta Leva pro seu lojista Ó, pode ver que tá firme E Troca Essa peça Ou troca o grip total Aí depende de você Tá gente? Essa é mais uma dica Pra o pessoal aí É Não deixar De deixar de pescar Porque simplesmente Ela tem outra vara Tudo bem Para Continua com outra vara E tal Mas se não tiver outra vara Essa é a melhor opção Pra continuar pescando E não parar a pescaria Por causa de um simples detalhe Ok? Não se esqueça de inscrever no canal Gente Curte aí Pra ajudar o canal Ajuda bastante Comentem Deixem seu comentário Se quiser pedir uma dica Pede aí A gente tá sempre nas ordens aí Pra ajudar o pessoal Dá uma olhadinha Dá uma visitada Na nossa página Na nossa página do Facebook Tá? Que é Dicas e pescas Só procurar lá Tá? E também No nosso blog O nosso blog Que eu tenho já faz tempo Que é RivaldoRivas.blogspot.com.br Tchau, tchau gente Valeu!